Eu estou agora com a Dalila, enfermeira aqui da PAI, para a gente falar outro ponto muito importante e que ajudou muito em questão da sociedade com esse projeto, né, Dalila? Além de todo esse projeto do óculos, também foi diagnosticado, né, outras doenças, né, até câncer de córnea, explica melhor. Isso, né, diante dessa triagem, né, que foi feita aí nas escolas, algumas crianças, né, tiveram diagnóstico, né, de câncer, já foram encaminhadas para o HC, já foram encaminhadas para o centro oncológico, né, e já estão fazendo acompanhamento, né. Também, né, algumas crianças foram diagnosticadas com catarata congênita, né, que é uma coisa que às vezes a gente acha que é só com o avançar da idade, né, que vai ter essa patologia, esse diagnóstico, mas não, né. As crianças que foram diagnosticadas foram encaminhadas para o HC e já, né, fizeram as cirurgias e já estão em acompanhamento. Gente, que trabalho excelente, então fica aqui o parabéns para vocês, toda a equipe da APAI. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. 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 Obrigado.